Oi gente, tudo bem? E aí, como é que você tá? Vamos lá para uma maquiagem líquida hoje? É isso aí, hoje nada de compacto. E aí, como é que você está? Espero que você esteja bem, eu já estou ótima, linda, maravilhosa, bronzeada. Mal começou minhas pés e já tô bronzeada, gente. Olha só, de cara, como você sabe, eu sempre limpo bem a minha pele, depois passo um hidratante, como você pode ver. Vou fazer uma maquiagem básica, rapidinha, porque eu vou no centro da cidade. Neste momento, onde eu estou? Eu estou na cidade de El Medano, nas Ilhas Canárias. Gente, o creme sempre movimentos para cima, tá? Esta parte para baixo. E aproveita para passar o resto nas suas mãos. Bom, eu tô bronzeada, então eu não vou passar muita base, tá, gente? Olha só, deixa eu fechar aqui. Eu passo mais em volta dos olhos, olha, só um pouquinho, tá? Espalho, passo nessa área. Aqui a área que eu vou maquiar, ó. E depois eu faço isso. Ai, não trouxe a minha toalha, minha toalhinha. Como se você fosse limpar a sua mão, tá? Deixa eu pegar o meu iPad para me servir como espelho, porque essa câmera tem um visor pequenininho. Pronto. Deixa eu pegar aqui, gente, que eu vou me olhar aqui. É mais prático. E aí, me conta, você tentou fazer alguma maquiagem? Você teve dificuldade? Conta para mim aí nos comentários. Ai, gente, não esquece de se inscrever, tá? Se inscreve também. Deixa eu ver aqui. Se inscreve também, porque aí eu posso... Eu posso ver você. Eu não sei o que acontece aqui nesse... Ah, faltou. E agora eu vou virar para mim. Ah, me vejo. Então. Só um pouquinho para... Ai, ai. Bom, como eu disse para você, gente, eu vou usar uma sombra... Olha essa sombra que legal. Ela é uma sombra linda. Ontem eu brinquei um pouco com ela. Fiz uns testes, tá? Se você passar o seu dedo ou um cotonete, ou uma esponjinha, ou um pincel bem suave, tá? Também vai dar certo a sua maquiagem, tá? Não importa o que você vai escolher. Ela fica uma textura linda, olha só. Ela é uma sombra líquida e ela serve como iluminador, ou translúcido, ou um outro nome que daqui a alguns anos eles vão inventar, tá bom, gente? Então, as pessoas que querem esconder pálpebras caídas. Na verdade, eu não costumo dizer nem pálpebras caídas. Eu costumo dizer... Bom, o olho, né, essa parte, ela pode ser um pouquinho inchada, né? Então, ela é gordinha. O que faz você ter uma pálpebra um pouco mais fofinha. Então, trate o seu cliente assim. Nunca diga para o seu cliente que ele tem a pálpebra caída, que você vai perder esta cliente. Ok? Foi aí a dica para você, tá? Então, vamos realçar esta pálpebra. Vamos deixar você mais linda, mais bela. Use esses termos, gente, tá bom? Cuidado com o seu cliente. A sua cliente, ele ou ela, eles querem ficar belos, maravilhosos, lindos. Eles não estão lá para escutar que a pálpebra caída. Isso eles sabem. Eles têm espelho em casa, tá? Vou falar em casa. Estou na minha casa. E você está ouvindo. Meu marido está secando os seus cabelos. Tá? Deixa eu cuidar, porque não tem muito tempo, gente. Aqui é o seguinte. Você faz assim, ó. Tá? E aí você vai espalhar esta sombrinha. Como vocês sabem, adoro maquiar com a mão, tá? Se você ver que tem um excesso, como eu estou vendo aqui, troca o dedo e espalha. Tudo que brilha pode ir em volta dos olhos todos. Isto é, se você não quiser esconder alguma coisa, algumas rugas, né? Então, muito brilho em volta da ruga, você vai mostrá-la ainda mais. Então, cuidado aí. Aí foi a dica de hoje para você. Tudo que você quiser esconder, não coloca muito brilho, gente. Senão, vai aparecer ainda muito mais. E as sombras cintilantes, brilhosas, iluminadas. Ou outro nome que vai vir aí no futuro. Elas. Bom, aproveitando, né? Que estou falando de iluminadores. O que você pode fazer com esta sombra mágica? Bom, você pode iluminar a sua pele, claro, tá? Pode iluminar aqui do lado. Pode iluminar aqui também, tá? Olha só. Vai dar um efeito glow. Efeito glow, efeito iluminado, tá, gente? Não vamos complicar muito as coisas para falar de maquiagem. E você passa na sonhinha T, tá? Deixa eu espalhar aqui. Vou fazer um pouquinho excessivo, tá? Senão, às vezes, vocês não vêm. Vem daí. Espalho. Movimentos para cima. Deixa eu ver como ficou isto. Preciso de um algodão. Tirar um pouco esse excesso, né, gente? Não vou para o carnaval. Por falar em carnaval, cuidado com a sua maquiagem. Para não sair que nem uma palhaça, hein, na rua. Só você hiper maquiada, tá? Então, o excesso saiu, tá bom? Gente, lembrando que eu não passei limpando a mão, tá? Lembrando que eu não passei nenhum. Tem também as cores escuras, tá? Eu não passei pó, só passei base, tá? Essa cor escura, gente, você pode usar. Hoje eu vou deixar só uma cor, tá? Para você. E em seguida, gente, vou passar no lápis. Gente, os homens se arrumam em dois minutos, né? É impressionante. Quando daqui a pouco ele acaba de secar o cabelo, ele desce. Estou pronto! E nós nem acabamos ainda a maquiagem. Olha, tem tanta coisa para cuidar. É cílios, é sobrancelha. Ai, gente, eu vou fazer minha sobrancelha aqui para vocês, tá? Esse lápis eu estou passando interior, é um pouco exterior, tá? Exterior, quer dizer, aqui nos cílios, interior, nesta parte interna dos olhos, tá? Interior, exterior, tá? Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Às vezes, quando eu não olho no espelho, eu passo melhor do que quando eu passo olhando no espelho. Ai, ai, gente, estou maquiando rápido porque nós vamos sair, tá? Então é um flash para você da minha maquiagem aqui de hoje. Adoro esse lápis. Esse lápis, gente, é uma textura seca, tá? Ele não é uma textura cremosa. Gosto muito desse lápis. Vou aproveitar aqui e fazer uma pincelada no rímel. Rímel, máscara, tá? Para passar nos cílios. Este meu rímel, ele é waterproof. Waterproof, quer dizer, a prova d'água, gente. Eu costumo fechar os olhos, tá? Para não fazer careta nem rugas. Porque as caretas que você vai fazer quando você faz maquiagem, ela vai virar uma ruga, um traço de expressão, tá bom? Então, procura ficar fotogênica, linda e maravilhosa quando você faz as suas maquiagens. E aí, gente, a sobrancelha. Você pode ir e vir, tá? Eu costumo fazer assim, de fora para dentro. Primeiro. E depois eu penteio as minhas sobrancelhas para cima. Como eu estava dizendo, eu vou fazer as minhas sobrancelhas para vocês. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Como eu falei, fica pequenininho para mim. Eu não vejo as imperfeições, gente. Esse começo da minha sobrancelha aqui, ele é muito fininho. Então, olha, fiz uma cagada aqui, mas nada que não podemos resolver. Mais uma dose de rímel, para aparecer um pouco mais os cílios. Embaixo também. E é isso, gente. Eu vou deixar secar. Você vê que borrou um pouquinho aqui. Deixa secar. Faça para a etapa número dois. Boca. O contorno, ele deve ser usado na boca inteira. Por que na boca inteira? Porque o seu batom, ele vai sair. E aí, gente, o que acontece? Quando o seu batom sai. O que acontece? É que fica só o contorno em volta. E aí, gente, esse contorno em volta vai ficar ridículo. Eu falo logo ridículo, porque fica ridículo mesmo. Tá? Bom. Isso aqui é um blush. Tá? Um blush em bastão. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é até uma história para mim. É um sonho esse blush em bastão. Porque... Olha só que delícia. Estão vendo, gente? Vou fazer um pouco mais forte, tá? Depois eu tiro o excesso, para vocês verem. Ele não é cintilante, tá? Ele é uma cor rosada. Tem um outro que eu vou usar, que é o iluminador, o translúcido. Esse aqui é o blush. Na verdade, em forma de bastão. Uma das minhas paixões pela maquiagem é esse blush em bastão. Minha mãe, ela tinha, quando era criança, sabe? Ai, gente, eu adorava. Quando minha mãe se maquiava com as amigas, lá no quarto, eu ficava assim, ó. Babando. Tá vendo que dá uma textura leve, tá? Eu indico quando você estiver bronzeada, que você utilize as maquiagens líquidas, tá bom? No final, você pode usar um pozinho, só para amenizar um pouco, tá? E é isso, gente. A maquiagem está quase pronta. Esse daqui, como você pode ver... Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Isto. Eu fiz um teste ontem. Isso daqui, gente, é um translúcido, tá? Iluminador. Sua maquiagem vai ficar mais glow. Quer dizer, mais brilhosa, tá? Este sim, você passa aqui em volta do olho. Tá vendo? Olha só. Tá? Ele dá um up. Um up. Quer dizer que... Se ele dá um up, quer dizer que ele vai aumentar a expressão. Ela vai lá para cima, tá? E aí... Você, ó... Ah! Maridão já tá pronto, gente. Deixa eu cuidar. Maridão já tá pronto. Mamãe, ele já pré. Isso é um vídeo, hein? Como você sabe? Ele diz, ó. Onde vai? E o que eu tenho que fazer, gente? Guardar tudo isso aqui, ó. Nesse cantinho de maquiagem que eu criei aqui pra nós. Vamos nos divertir muito nessas minhas férias. E eu desejo pra você, claro, pincéis, colocar os pincéis aqui, lápis. Desejo pra você um ótimo dia. Claro, né, gente? Uma dose de gloss. Tudo no brilho hoje. Hum... Só no meio da boca. Um pouquinho. Hum... Hum... Yes! Vamos, gente. Olha só, o meu dia só está começando. E eu desejo pra você um ótimo dia. Deixa eu pegar aqui o cotonete. Cotonetes, 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 cotonetes. Cotonetes. Vamos limpar aqui as imperfeições. Deixa eu me olhar aqui perto. Quando você erra alguma coisa, enche a sua maquiagem, não se desespera, tá? Deixa secar e depois organiza. Eu vou correr porque o maridão já está pronto, fazendo sinal. Vamos, Regiane! Vou limpar aqui, este cantinho aqui, na pálpebra. Essa parte onde eu dobro aqui, olha. Faço movimentos de rotação. Depois eu espalho. Fecho o cotonete. Gente, estou linda. Pronta para um dia maravilhoso. E as pessoas perguntam o que fazer para ter uma pele maravilhosa, para não ter rugas. Olha só, gente. Cuida da sua alimentação, tá bom? A sua pele e o seu corpo, ela reflete o que você consome, tá? Mesmo se você adora uma cervejinha, adora uma caipirinha, ou outras bebidas maravilhosas que descobrimos em volta do mundo, cuide-se. Beijo. Saúde. Sucesso. Inscreve no canal. Bem-vindo na minha página, no meu site, regianestephan.com. E não deixe de compartilhar este vídeo. Tchim, tchim. Tchau. Até o próximo vídeo. Foi o flash para você. Tchau, gente. Tchau, gente.